Promoção de férias Primo Rossi, disco, platô e rolamento de embreagem para Gol Voyage Paraty Saveiro Motor AE Santana e Santana Quantum por 766 mil cruzeiros. Gol Voyage Paraty Saveiro Motor AP por 496 mil cruzeiros. Todos instalados e você ainda ganha lavagem do seu veículo. Primo Rossi, Moca 291 8811, Ipiranga 272 8722.